A gente fala sempre aqui no nosso programa sobre o uso consciente da água, viu? E não só do dia a dia, mas também na agricultura. A Unesp, inclusive, pessoal, está desenvolvendo aí uma pesquisa, fez um estudo que vai o quê? Otimizar o plantio aqui na nossa região, inclusive economizando água. O alcance de oportunidades para exploração na irrigação é amplo e avança com a urgência da correnteza. É preciso sempre ter em mente que a água é um recurso precioso e deve ser usado com consciência. Cada vez mais o uso da água é discutido e uma das preocupações de quem usa desse recurso para irrigação é saber o momento certo de realizar o processo e a quantidade de água aplicada. Nós estamos aqui a dois, três quilômetros do rio Tietê, mas nós não podemos trazer a água do rio Tietê, custa caro, nós temos que utilizar a água que nasce dos córregos, que são represadas, então nós temos que ter água para todos. Então o uso eficiente da água é um dos grandes objetivos nossos. E o caminho para a resposta está no resultado dos projetos desenvolvidos pela Unesp de Ilha Solteira, que aperfeiçoou técnicas para reduzir a utilização da água para produzir mais alimentos. Por seus efeitos multiplicadores na socioeconomia, ela traz desenvolvimento, traz a segurança hídrica para você produzir alimentos e ter sucesso nessa tão nobre atividade de prover a comida para a gente. A água é uma grande aliada do produtor rural. Ao mesmo tempo que a rotina na fazenda segue com a pecuária, quem indica as regras da mudança na paisagem é a tecnologia. É com ela que transforma a fazenda num oásis capaz de produzir até três safras por ano. E isso em alta produtividade. É um investimento certeiro para alavancar resultados. Esses dutos levam a água direto para o plantio. Esqueça o modo antigo de cavar valetas e usar mangueiras. Aqui, o sistema funciona com um clique. A técnica é conhecida como o pivô central. É ela quem auxilia nos avanços de produção agrícola, principalmente em grande escala. A irrigação é feita por meio desta torre, digamos deitada. A estrutura suspensa gira e a água é lançada por cima da plantação. Seu donar não acordou num belo dia com vontade de irrigar. Não. Irrigar foi uma decisão amadurecida e que exigia investimento. Custa caro. O investimento é caro, mas você produz para tirar as despesas. Você não fica no prejuízo. Produtor irrigante há menos de quatro anos passou a apostar em alta tecnologia. Hoje, o agricultor consegue diversificar cultivos. 350 metros de pura eficiência. Esse pivô central vai demorar em média 21 horas para cobrir toda esta área. Aqui foi colhido feijão e agora está sendo preparado para receber um novo plantio de soja. Para uma região que já não vê uma gota d'água há mais de um mês, agora com um simples clique no celular, vem o cheiro da terra molhada. Nossa região tem muito veranico. Perdemos muito. Eu tenho área de três plantas já em seguida de perca com sol. Meus pivôs não perdem. Para se tornar um irrigante, há diversas opções de sistemas, softwares de gestão e marcas. Isso porque o mercado está de olho no potencial de crescimento do setor. Estima-se um avanço de 45% da área irrigada até 2030. De acordo com a Agência Nacional de Águas, o Brasil se posiciona entre os dez países que mais irrigam no mundo. O Brasil ocupa quase 7 milhões de hectares da área agricultável e responde por 46% das retiradas dos corpos hídricos no país. Toda planta tem uma necessidade hídrica. Então, esse sistema de gerenciamento à distância permite que o agricultor verifique diariamente se a lâmina que ele aplicou na cultura está de acordo com a necessidade da cultura, da planta especificamente. Não desperdiçando água e recursos hídricos nem recursos elétricos. Tudo isso foi possível graças a uma sinergia, uma união entre a Unesp e a vontade de empresas e produtores. A Unesp aproveitou a área para desenvolver técnicas baseadas em estações meteorológicas, com o objetivo de fazer a irrigação correta. Todo o trabalho de pesquisa da Unesp está concentrado no noroeste paulista, do lado esquerdo do Tietê, uma região que se transformou com a evolução da irrigação. E isso é uma boa notícia, porque é um resultado pela busca de sistemas cada vez mais eficientes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.